Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa fazer o estudo bíblico neotestamentário, quando nós estudamos Atos dos Apóstolos. Estamos analisando o capítulo 19 e hoje falaremos dos versículos 23 a 40, que a Bíblia de Jerusalém intitula como Em Éfeso, o motim dos ourives. Então, como habitualmente fazemos, vamos ler o texto evangélico e em seguida fazer os nossos comentários. A Bíblia de Jerusalém coloca, primeiro, uma observação com respeito aos ourives, dizendo assim Este episódio, proveniente de uma fonte particular e que destoa do estilo habitual de Lucas, foi por ele unido à sua narrativa da evangelização de Éfeso. Então, vamos ler. Por essa ocasião, houve um tumulto bastante grave a respeito do caminho. Certo Demétrio, que era ourives, era fabricante de nichos de ártemis, em prata, proporcionando aos artesãos não pouco lucro. Tendo-os reunido, bem como a outros, que trabalhavam no mesmo ramo, disse Amigos, sabeis que é deste ganho que provém o nosso bem-estar. Entretanto, vejas e ouvis, que não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo desencaminhou com as suas persuasões uma multidão considerável, pois diz que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Isto não só traz o perigo da nossa profissão cair em descrédito, mas também o próprio templo da grande deusa Ártemis perderá todo o seu prestígio, sendo logo despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Ouvindo isso, ficaram cheios de furor e puseram-se a gritar Grande é a Ártemis dos Efésios. A cidade foi tomada de confusão e todos, a uma, se precipitaram para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Este queria enfrentar o povo, mas os discípulos não lhe o permitiram. Também alguns dos asiarcas, seus amigos, mandaram rogar-lhe que não se expusesse, indo ao teatro. Uns gritavam uma coisa, outros outra. A assembleia estava totalmente confusa e a maior parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Alguns, da multidão, persuadiram Alexandre e os judeus fizeram no ir para a frente. De fato, fazendo o sinal com a mão, Alexandre quis dar uma explicação ao povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, todos puseram-se a gritar em uma só voz durante quase duas horas. É grande é a Ártemis dos Efésios. Acalmando, afinal, a multidão, o chanceler da cidade assim falou. Cidadãos de Éfeso, quem há dentre os homens que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua estátua caída do céu? Sendo indubitáveis essas coisas, é preciso que vos porteis calmamente e nada façais de precipitado. Trouxestes aqui estes homens, não são culpados de sacrilégio nem de blasfêmia, contra a nossa deusa. Se, pois, Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsulos que apresentem queixo. E se diverdes ainda, outras questões além desta serão resolvidas em uma assembleia legal. De mais a mais, estamos correndo risco de ser acusados de sedição pelo que hoje aconteceu, não havendo causa alguma que possamos alegar para justificar essa aglomeração. Com estas palavras, pois, dissolveu a assembleia. Na obra Paulo Estevam pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel narra essa passagem fazendo referência à deusa Diana dos Efésios. E Caibá Schulte, na obra Vidiados dos Apóstolos, cita a mesma coisa. A gente já falou aqui antes que Caibá, ele faz uma crítica bem ferrenha à religião católica, em especial à figura sacerdotal católica, por, na opinião dele, não raro às vezes repetir o farisaísmo hipócrita. Mas a gente acredita, particularmente, que Caibá faz isso, esse tipo de crítica, numa espécie de crítica construtiva para levar à reflexão e à mudança de conduta. Mas essa é uma opinião que diverge, né? O fato é que, é até interessante, até jocuso aqui no texto que a gente leu, que Paulo não quer fugir da luta, ele quer enfrentar os ourives, né? Ou os artesãos. E não é isso, né, que os seus compatriotas, seus companheiros ali, aconselham que ele faça, mas sim que ele se preserve. Então, o que Caibá Schulte vai dizer é, Essa narrativa, por si só, encerra o quanto pode a religião do interesse, que ainda hoje movimenta toda essa mole humana. Aqui a gente não está fazendo uma crítica mais ao catolicismo, mas é uma reflexão para os nossos dias atuais. Quando nós observamos as expressões de religião, até nós, quando vamos à casa espírita, falando aqui especificamente da nossa religião, como é que nós nos comportamos? Sinceramente, efetivamente, a gente vai na religião, a gente vai na casa, a gente faz a caridade, a gente está querendo fazer a caridade, porque a gente já reconhece que aquilo é bom para nós, para o nosso próprio perfeição aumento, ou a gente está ainda fazendo a caridade, porque a gente quer ser bom perante os olhos de Deus, e com isso a gente quer mercadejar recompensas. Então, esse texto, ele é atualíssimo, né? E a gente também pode trazer para os nossos dias. E aí, Caimá continua dizendo. Essa narrativa estereotipa perfeitamente o espírito religioso, não só de então, mas de hoje, em que mercenários se encontram aos milhões, sufocando todos os influxos da fé. Como o ser humano, ele está em todas as atividades humanas, é lógico que a gente sabe que em todas as áreas, espiritismo, catolicismo, no nosso trabalho, na nossa família, tem pessoas que não têm idoneidade, né? E aqui não é diferente. Principalmente na religião, porque a religião, ela não é aquele coroamento dos santos. A religião é a forma que a gente encontrou de se religar com Deus, e portanto, de promover essa redenção nossa, né? Então, é lógico que a gente vai encontrar pessoas que não são idôneas na religião. Porque a religião é feita para isso. É feita para elas. Para elas, nós, buscarmos a nossa reparação e remissão dos pecados. E aí, Caimá vai dizer mais para frente. O que era a deusa Diana, a Diana dos Efésios? Não equivaleria ela às estátuas e imagens que se ostentam hoje nos altares? E aí, quando Caimá fala isso, eu me lembrei que Emmanuel tem uma mensagem quando ele vai falar sobre os ídolos, né? E ele vai dizer que, ainda hoje, a gente constrói o nosso bezerro de ouro, né? Como os hebreus que estavam fugindo do jugo egípcio rumo à terra prometida. Muitas vezes, esses bezerros de ouro são ocultos à nossa própria imagem. Outras vezes, a gente constrói ídolos externos para adorar. Quando, na verdade, a verdadeira adoração é aquela que a gente faz a Deus. E aí, Caimá diz, o que tem prevalecido? É o amor à religião, com as suas prerrogativas, de paz, fé e caridade? Ou os templos, os altares, os ídolos, os sacerdotes e os seus sacramentos? Então, essa reflexão que ele faz é uma reflexão bastante interessante. Porque quando a gente lê o texto de Atos, à primeira vista, está bem distante da nossa realidade. Mas as reflexões de Caimá, de certa forma, nos aproximam. Então é isso, meus amigos. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir.